Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui com o Claudete! Trouxe um novo vídeozinho de survival pra vocês, tá bom? No vídeo da Fengmi eu falei que seria o último vídeo antes da nova atualização, mas esse vídeo também foi antes, esse aí vai ser o último mesmo, o último gravado antes do jogo atualizar, tá bom? No sistema das janelas e tal, seria menos broken, no sistema de vault, tá ligado? Mas essas três partidas foram incríveis, então eu não podia deixar isso pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com elas, de verdade, mano! E eu tô aqui com essa build, que é a melhor build de Chase, tá bom? E ela consiste no Dead Hard, que quando eu tô machucado eu consigo dar um boost de velocidade pra frente, pra chegar em uma janela mais rápido, pra chegar em um pad e escapar de algum hit, Então esse break é muito bom, pra caso tu faça alguma cagada na Chase, tu usa ele instantaneamente, o cara já, no reflexo, acaba te dando um hit, aí ele erra o hit, porque eu não der, já não tem como o cara te acertar o hit, Mas ele é um break de exaustão, depois que você usa, você tem que esperar 40 segundos pra poder usar ele de novo, se tiver no level 3, né? E pra carregar exaustão você não pode estar correndo, tá ligado? Então é um equilíbrio que tem, mas esse break é incrível, mano! É o melhor break exaustão pra Chase, com certeza! Aqui eu vou com a adrenalina, que quando, vamos supor, o killer tá me perseguindo, faltando um gerador só e eu tô machucado, Caso liguem esse gerador, eu consigo um sprint de velocidade 150% por 5 segundos e dá cura um estado de vida, ou seja, eu fico curadinho e rapidão, Então esse break, meu Deus, dá até uma gastura pro killer quando o cara tá perseguindo dar esse break, é uma delícia usar esse break de verdade, mano! E aqui eu vou com o Resilience, quando eu tô machucado eu faço várias ações 9% mais rápido, incluindo uma delas pular a janela mais rápido, Então por isso que eu uso ele, pra fazer gerador mais rápido e pular a janela mais rápido quando eu tô machucado, então é maravilhoso, além de ter outras funções também, de fazer coisas mais rápidas. E aqui eu vou com o Iron Will, pra não gemer quando eu tô machucado, ele é excelente em Chase, não só pra se esconder esse break, Ele é excelente em Chase, porque tu pode correr em volta de loops e o cara não vai te ouvir, não vai saber por onde você tá correndo, você pode despistar ele ou pegar uma distância boa, então esse break eu não tiro por nada, mano! E aqui eu vou com a lanterninha, tá bom? Eu fui com a roxa verde aí nas partidas, que o roxa acabou, depois a verde acabou, enfim, eu fui com essas duas aí, a diferença entre elas é que a roxa dura mais que a verde, mas não geral é a mesma coisa, Pra poder dar uns flashlights saves aí, spoiler, eu dou uns flashlights saves lindos, não queria nem dizer nada não, então é isso gente, bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Ficou num mapinha gostoso e é o Billy! Ok, velho, é o mapa do Billy, né, mas... Esse mapa tem um celeiro muito horrível, velho, eu queria levar ele pra lá, mano, mas ele não foi pra lá, então esquece tudo que eu faço, mano, se ele quitar, tá bom, obrigado! É um bilão, mano, eu amo enfrentar Billy, velho, toda vez que eu jogo contra um Billy é legal, mano! Todas as vezes, velho, não tem uma vez que é chato, mano! Viver, me ouve, me ouve! Ah, eu queria muito mais chase com ele logo, velho, que eu meio que atrapalho muito ele em patrulhar gerador, os caras conseguem ficar de boa no gerador, tá ligado? Bom, de qualquer forma, então, vamos fazer esse gerador aqui, vai! Ok, mano, acabamos o geradorzinho ali já, velho, o bagulho foi muito rápido, tá doido! Essa lanterna eu não posso ficar piscando não, que ela acaba rapidinho, velho! Tá, o cara, ele achou alguém e deu M1, mano! Tá, o Billy que não fica usando a serra o tempo inteiro, igual eu, por exemplo, fico só usando a serra, velho, eu sou uma boboca, mano! Bora, mas onde esse cara tá? Tá, acabaram mais um ali, perfeito! Onde que esse cara tá? Eu quero muito achar ele, velho! Meu Deus, cadê esse pembo, mano? A lenda, velho, cadê? Mano, como é possível eu não achar um killer, velho? How is possible? Ah, achei! Meu Deus do céu, pera, tá na check? Tá na check? Tá, saiu da check agora, beleza, beleza, é isso! Tá, poderia dar um... É, ele foi tancar pro Bill mesmo, né? Pode crer, velho! Eu não quis dar uma serrada aqui, engraçado, velho! Ele podia muito matar o Dwight ali, brincando, e o Dwight vai morrer, velho! Ah, não! Meu Deus, tá! Uh! 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 Que delícia! Vai pular de novo, talvez? Pulou, pulou, pulou! Ele tem bambuzo, mano! Tá, eu não vou gastar essa parte nunca! O que ele tá fazendo? Meu Deus do céu! Opa! Ah, ele me deu M1zinho, beleza, é isso que eu queria, tomou M1. Ok, fast vault de bobeirola. Vai pular? Não. Ele tá com bambuzo, ou... Ele vai pular agora. É. Agora eu vou arriscar, hein? Nossa, ele podia muito ter voltado, velho. Ele podia muito ter voltado. Tá, eu vou embora, então. Eu vou correr pra esse palito aqui, que é muito melhor gastar esse do que o outro, né? Ok. Não vai vir em mim, não. Ele não ficou em mim, não. Ele foi lá no Bill, mané. Meu Deus, deu de cara. Mano, como que eu salvei esse Bill, velho? Como que eu salvei esse Bill, mano? Não, achei muito que ele ia dar a volta, velho. Fiquei com muito medo. Tá safe, tá safe. O cara vai salvar esse Bill de novo, mano. Só não tá com a checa, amiguinho. Ele não tacou, não. Tá safe, beleza. Boa. Ah, ele tomou hit, mas tá bom. Melhor tomar um hit e vazar do que tacar a checa e ficar ali preso, praticamente. Ok, ele não quebrou essa palito. Depois eu tenho que lembrar disso. Ele não quebrou a palito, velho. Ele vai ficar seguindo o Bill agora, mano? É. Não, pera. Nossa, achei muito aquele MV ali. Tá, ele voltou pra lá. O que que ele... Ah, tá, o Bill voltou pra lá também. Tá, o Bill fez uma merdinha agora. Ele podia muito ficar naquela palito ali, velho. Porque esse cara tem bambuzo, mano. É, esse Bill morreu, velho. Ops. Aí ele me viu. Ele não vai deixar salvar nunca. Nossa, será que ele vai esperar isso? Aí ele seguiu o meu rastro, né? Pode crer, eu vou ter que... Tá, talvez usar o Dead Hard aqui. Não. Aqui eu posso tentar beitar ele. Ah! Ok, velho. Eu não usei o Dead Hard ali. Tomei na cheira em pimpas, mano. Eu sou uma lenda, mas tá bom, vai. Ele vai ficar nesse loop aqui infinitão mesmo. Será que se eu ficar aqui ele vai me ver? Na cara do perigo. Se ele me viu, eu também tô morto. Ai, que susto. Meu Deus, o cara é o Deus do game. Ah, mentira, que ele pegou pra lá. Nice! Eu dou até o outro CHG nele. Pronto. Só de boberola. Nossa, chega que ele ia ficar com a serra ligada, mano. Eu não vou tacar esse palito, velho. Me dá o... Me dá o... Desiste, mano. Tu não vai me derrubar com a serra, não. Sai fora. Tá bom. É só porque eu falei isso. Agora eu vou tomar uma serrada. Mas vai aparecer o machado da Hunter da serra. Parece que eu empurro ele, né? Engraçado. Tá, eu não quero ficar nessa palha. Eu quero ficar nessa, velho. Essa palha já que é pior. Mas é por isso mesmo. Tá. Pelo menos eu não precisei gastar. Tá, beleza. É isso. Bicho tá rápido, hein, mano. Beleza. Caramba, a red light some, mano. Ok. Eu sabia, sabia que ele ia fazer isso. Era bem óbvio, velho. Eu gastei. Achei que gastei, mano. Uits, velho. Agora eu fiz macaquinha. Mas pelo menos eu vou... Meu Deus, tá. Ele deu bom. Deu bom demais. Deu bom demais, velho. Ele me perdeu ali. Achou que eu tinha ido reto. Porque eu ia reto, depois eu voltei. Aí isso beitou muito ele. Nice, velho. Só bora, mano. Aqui não tem nem como ele dar a serra, então. Ele nem tá tentando dar a curva, tá ligado? Tá, agora eu vou ter que tacar, velho. Meu Deus do céu. Quase que eu errei, mano. Tá, agora eu vou correr pra cá e ali provavelmente tem outra pallet. Se não tiver tem uma... Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui tem uma pallet. Beleza. Perfeito. É isso. Beleza, amiguinho. Só bora, mano. Corre pra caralho, velho. Ele deu a volta, ele deu a volta. Beleza. É assim que se lupa o killer, mano. Tu sempre se baseia na red light dele, tá ligado? Spama, spama. Bora. Tá, beleza. Agora vamos pegar essa... Ai. Não, deu bom, deu bom, deu bom. Ah, ele vai quebrar também? Não, não quebrou nada em si, velho. É a maneira que ele fosse não quebrar mesmo. Beleza, eu já gastei essa pallet, né, já. Beleza. Eu vou dar a volta por aqui e vou pegar a janela de novo. Talvez dar um bait nele. É isso, é isso, é isso, é isso. Bora, Bill, bora, Bill. Agora eu vou... Usar o Dead Raid pra chegar na pallet. Uh, bora. Caralho, agora vamos pegar o celeiro, velho. Falta um gerador, vai. Eu confio, mano, eu confio, velho. Aqui tem... Tem janela, tem janela. Beleza, beleza, beleza. Só bora. Ok, amiguinho. Nice, ele tá com bambuzo, tá? Eu vou ter que pegar essa pallet aqui agora, então. Eu camperei a pallet porque eu ia acabar não conseguindo ver ele. Eu ia acabar morrendo, eu não posso arriscar morrer agora. Agora eu vou dar a volta por aqui. Beleza, é isso. Agora vamos meter o pé, então. Aqui ali tem outra pallet excelente, velho. Só bora, mano. Já podia ter feito o gerador, mas ok, né? Os caras tão ali fazendo vários nadar, as lendas, né, velho. As lendas... Nosso bicho tá muito rápido. É, eu morri, mano. Bicho tá muito rápido, velho. Ele tá com o Blue de Luz 3, mano. Ah, faz sentido. Ele tá com o Blue de Luz 3, velho. Acertou. Meu amigo! Eu tenho escrito do Depressão. Esse Bill... Esse Billy... Ele não tá feliz, velho. Ele não tá feliz, mano. Cara! Essa cheese inteira... Pro cara tomar um Flashlight Save, mano. Que sorte que eu dei com o teammate também, mano. Só faltou fazer gerador, né, velho. Só o Bill ficou me seguindo o tempo inteiro e não fizeram um geradorzinho, né, mano. Isso é triste, velho. Isso é bem triste, mano. Se ele subir aqui, eu tô ferado. Tá, o Bill não vai cair ali, não. Essa pallet é muito boa. Ele não tá mais com o Blue de Luz, né? Ele tá com 3 Blue de Luz, velho. E aí, o Bill morreu, mano. Pera, o gancho é ali. Acho que não vale a pena, não. Meu Deus do céu. Tá, eu vou meter o meu pé, filho. Vou meter o meu pé. Mano, os caras não fazem gerador. Eles têm que fazer muito gerador, velho. Ele vai ficar em mim, provavelmente. Sim, velho. Eu não queria gastar essa pallet, não, mano. Sabia, velho. Sabia. Metei o pé pra cá, mano. Vou correr pra essa janela aqui, velho. Ele não vai conseguir fazer nada aqui. Ah, Dwight. Vai, Dwight. Meu Deus, o cara é o deus do game, velho. É isso que eu queria. M1, boa. Bora, agora eu vou ficar nessa parte. Eles correm e fazem gerador, velho. Correm e fazem gerador, mano. Esse é o dilema, velho. Esse é o dilema, mano. Confia. Esse BN não respeita a pallet. Então eu tenho que gastar bastante pallet, pô. Ele me obrigou a gastar bastante pallet. Isso ele fez certo. Só que ele não fez certo de ficar tanto tempo em mim, tá ligado? Mano, eu vou fazer gerador, velho. Os caras não fazem, eu vou ter que fazer, mano. Vou ter que fazer gerador. Eu não vou nem me relar porque eu tô com adrenalina mesmo. Beleza, a Nia tá morta, mano. Tá, tá numa zona... Tá numa zona abertíssima essa Nia. Boa. Que isso, mano. Como isso aconteceu? Agora caiu. Meu Deus, não caiu, velho. Essa Nia é a deusa do jogo, mano. Ela que manda nesse jogo, velho. Se pau, eu vou morrer aqui. É, não tinha como não. Ah, tá quase acabando. Tá 9-9, velho. Por que que deixaram esse 9-9? Não faz sentido nenhum, velho. Será que é por causa do Noed? Eles sabem que ele tem Noed? Vai enfrentar esse bilhante? Não sei, velho. Tá, esse bilhante tem Noed, velho. Meu Deus, ele não tem Noed. Por que que ele tava tão rápido, mano? Por que que ele tava tão rápido, velho? Tá, ele foi lá nos caras. Ok, então. Vou salvar ela. Eu não posso me arriscar muito, não, velho. Tá, ele não foi lá, não. Beleza. Tá, vamos fazer um double heal aqui, então. Nos dois, bora. Ele vai voltar? Vai, ele tá voltando muito. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Sai da frente, velho. Pô, a mina andando, mano. A lenda, velho. Pelo menos ele nem veio na gente. Pelo menos isso. Será que eu consigo salvar esse bilhante? Nossa, foi muito quase isso, velho. Isso foi muito quase. Mas a gente precisa achar uma porta, velho. A gente precisa de verdade achar uma porta, mano. Ele deve ter ido achar, bro. Ele vai tá aqui camperando, né? É lógico que ele camperar esse cara, não é possível. Ele vai seguir o outro. Enquanto ele puder matar o outro, ele vai, tá ligado? Ah, então, beleza. Vou salvar esse cara, então. Só bora. Ela já salvou. Bora, rio, 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 rio. Muitas rios. Mano, o erro desses caras foi simplesmente não terem feito o último gerador, velho. Simplesmente foram não terem feito. Tipo, eles pareciam que iam me matar mesmo. Porque eu tava em Chase com ele há muito tempo. Eles fizeram gerador. E não terminaram. Tipo, eles deixaram 9-9. Ele não me ouviu? What the fuck, velho? O que esse cara tá fazendo? Ele tá pegando ponto agora. A partilha já tá meio que perdida. Ele tá pegando ponto. Ele tá sem paciência pra... Ele quer que eu heale. Ele tá meio sem paciência pra ficar camperando, tá ligado? Ele só tá... Enganchando e vazando, enganchando e vazando. Tentando a sorte de... Conseguir pegar alguém na próxima vez, né? Porque ele pode ir conseguindo pegar alguém. Depois de enganchar aí, foge os quatro. GG, tá ligado? Tá, a mina vai abrir ali então, beleza. Ele tá com alguém? Hum... Ele parece estar com alguém. Porque ele parou a serra do nada. Nossa, ele bateu de cara. O cara é uma lenda, né? GG... Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Será que eu heal esse cara? Acho que não é uma boa healar, não. Acho que ele vai voltar aqui. Será que dá tempo de healar? Dá não, mané. Ih, ele vai matar o cara. Não, não, não. A Nia! Mano, essa Nia é a deusa do game, velho. Já falei, mano. Essa Nia não tem como, velho. Mandou bem aqui. Será que a gente consegue dar body block? Beleza, não conseguimos. Agora ele vai camperar, velho. Beleza, mano. Beleza, vou tentar correr pra aquela pallet. Nossa senhora, bora. Não pegou, nice. Beleza, meu Deus do céu. Ele voltou, mano. Não tô acreditando, velho. Tá, vou tentar despistar ele. Calma, né? Essa Nia tá... Mano, essa Nia ela quer, velho. Ela tá muito afim de ferrar alguém hoje, essa Nia, velho. Ela tá muito afim, mano. E de se ferrar junto, eu acho. Ela vai se ferrar. Se ferrar a si mesmo, eu ia falar. Mas aí, né? Ia ficar meio um pleonazmo, né? Eu diria. Meu Deus, ele pegou ela. Nossa, meu Deus. Ele não pegou ela, não. Não! 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 Mano, esse foi o hit mais mentiroso que eu já vi em toda a história do meu canal. Ok, bora lá. Caiu o mesmo mapa, velho. Eu botei o Caldwin, né? Aí caiu essa versão impressionante, né? Tá bom, vamos lá. O cara me deu uma lanterna, velho. Ah, Spirit não, cara. Santa Pemba! Pelo menos... A mina nasceu do meu lado, velho. Beleza, mano. Nasceu não, né? Parou exatamente onde eu tava, velho. Na hora que eu peguei a lanterninha, mano. O cara me deu uma lanterna roxa, velho. Que sensacional, mano. Eu nem tenho lanterna roxa. Ah, eu tô morto aqui. É só ela parar que ela me mata. Ela não me viu aqui. Ah, safe. Quer dizer, a chance dela me matar era muito alta. Ela tá vindo aqui? Não, não tá. Ela tá por trás. Não tá aqui. Dá pra ouvir os passos dela quando ela tá vindo. Ela tá com monitor abuse. Mas ela tá muito com monitor abuse. Ah, não, não, não. É, não vai dar tempo. Vai vir em mim, talvez. Ela foi na mina, beleza. Achei que ela ia vir em mim, mano. O que que essa mina tá fazendo, velho? Tá, eu vou correr por aqui em volta mesmo, velho. Ah, quase. Olha o David tomando hit. Olha, lenda. Ah, se o David conseguisse dar block. Só que o David errou o block, né? Aí ia dar bom. Ela foi no cara. Eu achei que ela ia vir em mim, mano. Vem em mim não, tá safe. Vai vir em mim? Definitivamente morrer. Ela tá no cara, tá safe. Será que o outro vai salvar ela? Meu Deus. É, não dá pra cegar enquanto ela quebra. Eu queria cegar no meio do stand, tá ligado? Nossa, não bigolhou. Ela vai usar o poder, eu vou falecer. Sei lá, eu vou chutar aqui. Ah, deu bom, deu bom. Ela não chegou mais a vir em mim, não. Mas ela tá meio ferrada pra me pegar. Só se ela conseguisse entender que eu voltei na janela, seria muito difícil. Salvou ela? Não salvou ainda, velho. Pô, a mina vai entrar no struggle. Não quero deixar ela entrar no struggle. Ok, vamos correr aqui em volta. Aqui, ela foi pro gancho. Achei que ela ia vir em mim de novo, ela não veio. Ok, ela vai derrubar essa Laurie. Bom, bom, Dead Hard. Excelente Dead Hard. Boa, mano. A Dead Hard salvou demais, velho. Tá, agora eu vou rilar essa Laurie e vou deixar ela me rilar. Só bora, mano. Eu já tava quase rilado mesmo. Boa, mandou benzão esse David agora, mano. Ah, agora ele fez merda. Não fez, não. É, fez muita merda, inclusive. Eu vou ficar aqui quietinho, mano. Tá, lá me viu. Ok, eu só ia correndo. Olhou pra parede, não tem como salvar, não. Os caras sempre esperam lanterninha assim. Não tem como, velho. Not today, mano. Not today. Devocando aquele gerador, faltam só... Faltam quatro geradores ainda, meu Deus do céu, velho. GG, mano. GG, velho. A Maggie vai lá salvar. Provavelmente que ela vem aqui, essa Spirit, mano. Bem provável. Tá, ela tá vindo mesmo. Eu acho. Tá mesmo. Ela derrubou a Laurie, pode crer. Será que ela vai vir aqui em mim? Bem provável. Tá, eu acho. Ok. Paletezinha. Não vou atacar. Nice. Sabia que ela ia fazer isso. Sabia, nice. Mandamos benzão, velho. Só que aqui é uma Spirit, né? Então ela pode muito me matar. O que que essa mina quer, velho? Sei lá, vou pular aqui e vou rezar, mano. Deu bom, deu bom. Nice. Tá, eu veio por ali mesmo. Achei que ela ia voltar muito, então, velho. Ok, deu bom, deu bom. Dá a relar a... É, eu praticamente salvei essa Laurie na lanterna, né? Só não foi na lanterna, mas eu praticamente salvei ela. Tipo, do qual dela, porque... Será que ela caiu de novo? Tá. Essa Spirit tá focada. Cadê ela? Nossa. Ah, não, velho. Eu vou ter que tacar a Palete agora. Que tristeza, velho. Tá pra ganhar tempo aqui de novo. Já rilaram a Laurie. Perfeito, então, velho. Só que agora ela vai ficar em mim. Provavelmente... Provavelmente eu vou cair, velho. Tá, não veio em mim, não. Beleza, beleza, beleza. Peraí. Vem com o cara aí. Não. Tá, não veio em mim, não. Tá, tá em alguém ali, velho. Tá, bateu no cara. Beleza, velho. Vou vazar. Eu vou fazer gerador, então. Meu Deus. Quatro geradores só, mano. Meu Deus, velho. Nice, 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 velho. Nice. Agora vamos andar um pouquinho. Ah, eu consigo relar ela. Não dá pra relar tempo. Pô, ela tava quase relada, mané. Tá, two wall contra a Spirit vai ser complicado, velho. Não veio em mim, não? Porque ela ficou na mina. Pô, eu queria muito relar ela, velho. Ela podia ter me pedido, né, velho. Será que ela sabe que eu tô aqui? Pô, do céu. Vou ficar aqui, velho. Uh! Dead Hard e o God, mané. Provável que ela veio em mim, sabia? Eu veria. Não, não. Ela foi nela mesmo. Eu olharia pro outro lado e iria em mim, velho. Daria muito bom. Eu ia tomar um cagar se essa mina veio em mim mesmo. Nossa, mesmo esperando. Nossa, gosto de Dead Hard, mano. Ok, velho. Vamos fazer gerador então nessa pema, velho. O único jeito de conseguir salvar meu time é fazer no gerador agora. Não tem mais nada que eu possa fazer. O flashlight save que deu pra fazer eu fiz, mano. Agora ela vai vir em mim. Tá. Ok. Ela parou na minha cara, velho. Beleza, velho. Thank you. Ok. Ela não veio em mim, não. Ah, será que ela gastou a palha, Tch? Que triste, mano. O que ela tá fazendo? Ela morreu, né? Ah, não. Ela não tava machucada, pode crer. Tá. Ela vai ficar na mina. Provavelmente ela... Não, ela mandou bem agora. Ela correu retão pra lá. Mandou na... Ela tá com pop, não tá? Não, não tá com pop, não. Pera, deixa eu ver se ela tá... Tá, ela tá com pop ainda. Pop, não. Ruim. Aquilo dava. Vai saber, né, mano? Vai saber. Vai que dá certo, velho. Sei lá, tá ligado? Vai que, né, mano? Que a mina morreu, velho. Essa Laurie morreu. Eu não queria morrer. Mano, ela vai parar na minha cara. Não, ela não veio aqui, não. Que estranho. Pizza! O cara tomou o hit e gastou essa palha, velho. Enquanto eu tava no bagulho. Ela não veio em mim. Ela não veio em mim. Estranho, usou o poder, mas vazou. Tá, eu preciso de rir, eu preciso de rir. Me rila, David. Please, man. Não, velho. Ele vai soltar o bagulho, explodir tudo. Ela vai voltar aqui. Ela vai vir aqui legit, velho. Com certeza ela vai vir aqui, mano. Já vi. Puts, mano. É muito chato isso aqui. Eu não tenho o que fazer, velho. Não tenho o que fazer. Ela simplesmente aparece. Vou correr reto pra cá. Meu amigo. Essa aí foi por pouco, hein. Nossa senhora, deu bom. É muito difícil saber o que ela vai fazer, velho. Tipo, muito difícil. Ok. Meu Deus do céu, mano. Eu achei que ela ia esperar que eu ia fazer aquilo. Porque era muito óbvio, tá ligado? Só que ela não esperou, velho. Ela caiu no bait mesmo. Nossa. Eu penso demais, tá ligado? Eu penso demais, velho. Não preciso pensar tanto assim também, mano. Meu Deus do céu, velho. Ok, mano. Ela achou o cara, velho. Preciso achar essa hatch. A hatch geralmente ela nasce aqui, ó. Nesse meio aqui. Eu vou entrar no armário pra me escolher do Barbitinho e Kili. Barbitinho e Kili. Não, não vai pegar o cara. Aí complicou my life, man. Aí complicou my life, man. Man. Achei o ruim dela. Será que eu destruo? Não. Nunca na história. O que eu tô pensando, velho? Bom. Ai, meu Deus do céu. Pegou ele, velho. Caralho. Armário. Armário, armário, armário. Armário, armário. Armário, armário. A chave, a chave. Ufa. Meu Deus. Tá. Um. Dois. Três. Quatro. Por quatro segundos, né? Não sei se vocês esqueceram, mas... Eu vejo quem tá pelo menos 40, mas quatro segundos, né, velho? Tá, eu vou salvar esse cara. Eu acharia melhor ele se matar, velho. Eu me mataria, só se eu fosse ele. Eu me mataria tranquilamente, porque essa partida aqui já tá perdida. O mais que vai acontecer é um fugir. Então eu deixaria pro meu amiguinho, porque eu sou uma pessoa altruísta, tá ligado? Mas como ele não se matou, então eu vou ter que salvar ele. O problema é se ela estiver camperando, se ela estiver por perto. Porque ela vai fazer o seguinte. Ela vai me pegar. Ela vai me derrubar. Vou fazer um lagzinho e vai derrubar ele. A não ser que ela esteja muito longe. O que eu acho pouco provável, velho. Eu vou calar minha boca e vou salvar esse cara. Mas eu vou me arrepender profundamente e eu tenho certeza disso. Vamos lá. Pronto. Arrependi já. E se eu ficar? Tá, eu preciso fazer com que ela não me veja. Tá, ela foi no cara. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu só preciso achar essa hatch, velho. Bom, eu vou fazer geralmente enquanto isso, né? Mas esse cara vai morrer, velho. Esse cara vai morrer, mano. Caô. Não, ela tá com... Que isso, mano? Caralho, do nada. Morri, velho. Morri feião. Não tem pra onde ir. Vou ter que vir... Ah, tem pra onde ir sim. Só que aqui é uma deadzone, velho. Ah, já gastaram a check aí. Ok. Tá, ela vai vir em mim e já era, velho. Ah, morri, velho. GG, mano. GGzão, mano. Ela já tá zoando já, velho. Já era, já era. GG, velho. GG, miguinha. GG, miguinha. Beleza. Tá, agora vamos sair andandinho. Pega ele, pega ele. Pega ele. Pega ele. Babaco, mano. Olha o que é 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 essa. Giardino. Ó, mandou bem, mandou bem. Eu sou o deus do Flashlightsaver. Eu sou o deus do Flashlightsaver. Não tem como, mano. Não tem como, velho. Eu sou o melhor nisso, mano. Agora é GG, velho Agora é só ela me seguir, me seguir Meu rastro GG, morri, velho Vamos ver se a gente vai nascer aqui mesmo, tomara, velho Se ela nascer seria incrível, né Se ela nascer seria incrível Meu Deus, meu olho ia brilhar se ela nasce Ela sabe que eu tô aqui Santa Pemba, velho Eu até ativi a música, mano Cai lá embaixo, pô, dá um 360 bonito Hum, ela vai Ela vai fechar a hatch na minha cara, velho Tenho certeza, mano Eu tenho certeza que ela vai fechar a hatch na minha cara, mano Não fechou? Que coisa fofa Foi uma excelente partida, mano Só faltou os giradores serem um pouco mais rápidos na vida, né, velho Mas tá bom, foi muito boa, velho Sem mais enrolação, bora pra terceira Que hoje eu tô pito, tô pito hoje, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Bilão, mano Que delícia Eu gosto muito de enfrentar Billy, velho Já falei isso pra vocês, mano Só bora, velho Tá, ele não veio pra cá, então tá safe Só bora Tô num lugar meio ruim Se ele vir aqui, talvez eu esteja morto, velho Tô pensando pra parar aqui no negócio Se ele vir aqui, eu tô meio que morito Eu tenho que sair antes dele chegar, velho Se ele for vir, uma hora ele vai vir Ouviu o coração e já sai correndo, tá É isso Cadê ele? Ah, ele tá ali, beleza Ah, então tranquilo Tá com o Ray, inclusive, hein Tem que achar esse bagulho lá Que esse bagulho enche o saco Eu, pelo menos, saio de girador o tempo inteiro Nossa, quase que ele deu a curva no cara ali Mas deu de cara A lenda viva, velho Eu adoro Billy que faz curva, mano Eu gosto de enfrentar É bem desafiador enfrentar os Billy que fazem Esse cara é o Deus do game Esse Dwight, velho Esse Dwight aí, eu sou fã dele, velho Vou agachadinho aqui, ó Meu Deus, olha a merda que isso vai dar Tá vendo? Eu saio do girador ali agora Vai ficar voltando, velho Na real, acho que seria melhor eu fazer esse girador Vou ficar aqui, mano Aí eu vou ficar aqui Se ela der a volta, ele nunca vai me ver aqui, velho Confia? Eu vou relar esse cara, então, velho Ué, é noite, né, velho? Relar esse catapembo aqui, mano Vai que dá tempo, vai que dá tempo Taca o palete, taca o palete Nem precisava, nem precisava atacar Olha isso Não vem em mim, não? Beleza Nem precisava ter atacado Ele ligou a serra, velho Que droga Por que que eu fui relar esse Dwight? Eu sou uma lenda, velho Ele não vai atacar aquela palete Não, não atacou não Mandou bem, mandou bem Porque não tem como ele dar curva ali, mano Aquela bagulha é tipo um C, tá ligado? Não tem como você dar curva num C, velho Impossível Ele vai vir aqui, mano Ele veio mesmo Ok, desistiu Trocou de alvo, beleza Ah, não vem em mim, não? Ok Tentei dar um Fast Vouch ali, mas não deu muito certo, velho Uau, o Ruin tá aqui, ó Já vou destruir já Vocês deviam ter gritado aí agora Ai, o Ruin ali, velho Eu não vi, desculpa, velho Eu sou um boboca Meu Deus, esse cara mandou bem agora na curva, velho Ele tá de Lightborn, velho Ele tá de Lightborn porque eu acertei direitinho, mano Tá, que babácula, velho Ele tá de Lightborn, mano Nem ferrando, velho Tá, agora eu vou ficar enchendo o saco dele aqui no Ruin Porque ele vai conseguir me bloquear, talvez Vamos ver Vem aqui não, vem aqui não, vem aqui não Ah, eu preferi sair Uh, só foi aqui Ok, velho Meu Deus, eu tive que sair Eu poderia ter destruído, mas eu ia morrer Ele ia me prender aqui, tá ligado? Eu tive que sair, velho Prefiro deixar o Ruin do que cair, mano O Ruin dá um gancho Mano, a esquada não tá renderizando Olha isso, velho Parece que ele tá pisando no ar, tá ligado? Bom, agora foi esse Ruin, velho Nice Tchau, Ruin Parou de voltar essa Pemba agora Vai vir em mim? Veitou ou não? Nem me viu Ele tá sem Shadowborn, então Se fosse eu, eu tinha visto Porque eu uso o Shadowborn do Billy Eu vejo... Tá lá no canto da tela, mano Ok, ele tá de Shadowborn, é legítimo Ah, eu vou só confirmar, né? Tá, ele tá de Shadowborn Agora eu confirmei 100% Esse gancho aí é bonito Bota aí Ah, mano, eu tomei esse hit Eu achei que ele já ia tá enganchando, velho Eu achei muito que ele ia tá enganchando já, velho Ele continua em mim O cara é um deus, velho Sobe, amiguinho Meu Deus do céu Eu errei a janela, velho Eu sou o deus do game, mano Nossa, a janela tá um pouco mais pro lado do que eu lembrava, velho A janela tá só um pouquinho mais pro lado do que eu lembrava, hein Ok, eu vou tentar fazer de novo Será que dá? Acho que vai dar, velho Pulou? Pulou de novo, beleza Acho que dá pra fazer de novo, mano Dá, velho Dá pra fazer de novo A não ser que ele pegue o Budlust Aí se ele pegar, eu tomei na Shimpipa O que ele fez? Ele desceu Pera Ele vai subir por ali Então eu vou descer por aqui Ops Isso, 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 isso Obrigado Droga, eu vou ter que gastar essa palha isso agora Que ali do lado não tem É, eu vou cegar o cara com o Lightborne Lightborne deixa a lanterra inútil, tá ligado? Ok, velho Vai vir minha ainda? Vai, beleza Beleza Vai Ah, eu vou só pular mesmo Beleza Beleza Não, 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 eu tomei, não Não, eu tomei Morri Não, por que que eu subi aqui? Burro Burro Burro, estúpido Aqui em cima eu acho que tem palha Tá safe demais, velho Tem palha aqui Tá safe demais, mano Agora eu vou pegar a janela Boa Agora mete o pé, filho Tá, ele vazou daqui também Nice, velho Seguramos ele muito Nossa, ele já derrubou a mina Uau Tá, foi que foi muito rápido My God, man Não, não tem como salvar Só se fosse duas antenas Aí dava, velho Kill me O que que ele tá fazendo? Tá afrontando? Tá afrontando, velho Vou te afrontar, então Não, o cara vai me relar, tá suave Ih, não, ele vai vir aqui, mané Vou afrontar ele, mané O cara vai me afrontar Eu afronto ele Vai ficar me olhando Quem deixou me olhar, velho Eu não deixei me olhar Tá achando o que? Pra quem tu acha que é pra me olhar, velho Ele prende ali, ó Igual eu Vai destruir, né Beleza Espero que ele fique em mim Seria nice demais Eu consegui poupar aquela parte lá de cima, mano Tá, salvaram o cara Seriam que ter duas lanternas pra salvar, velho Tá, eu preciso fazer gerador Já que tem gerador Não tem como salvar ninguém na lanterna mesmo, velho Ele só que fala que ele dá M1, né Ó, eu vou subir que tem gerador aqui em cima É aqui que eu vou, mano Ah, inclusive já vai acabar Que delícia, velho Que delícia, mano Nice, velho Agora cadê esse Billy, mano? Ali Vai Agora, hein, confia Not today Not Não dá, velho Ai, não, velho Não era pra ter tomado esse hit, mano Tu não vai enxergar em mim Relaxa, velho Confia Tu não vai enxergar em mim, velho Tá, eu vou ficar aqui Eu vou encher o saco dele nesse looping Talvez eu caia Mas eu vou conseguir muito tempo aqui Vai, M1 Nice Beleza Agora eu vou meter o pé pra lá, vai Ele podia muito ficar em mim, né Nossa, ele ficou o sonho realizado, velho Só bora Beleza Agora eu vou dar a volta por aqui Não faço ideia do jeito Ele tá ali, beleza Rapidão Nice Beleza Vamos pular aqui, então Not today Nonononono Not today Nonononono Que que tá acontecendo Nesse jogo Alguém pode me explicar, velho Eu vou morrer, mano Caralho Eu nunca pertei espaço tão rápido, velho Cadê a porta, mano? Preciso dessa porta. Preciso muito dessa porta. Ah, eu tive que ir pra cá. Tá, é... Tá, aqui eu tô morto, beleza. Ah, não morri não. Ah! Droga, velho. Nossa, ele tava muito mais longe do que eu pensava, mano. Vai, vai, vai que dá pra salvar, hein. Nossa, pior que dava mesmo, mano. Se ele não tivesse com Lightborn, dava, né. Eu devo em algum momento ter falado Shadowborn ou não, não sei, velho. Tá, enfim, morri, velho. Eu não sabia onde tava a porta e ia morrer alguma hora. Complicado é que ele bateu muito antes, velho. Eu não esperava dele fazer isso, mano. Bom, é a minha primeira ainda. Tá suave, mano. Eu tô cagando o final das partidas aqui, meu Deus do céu, velho. É uma... Eu jogo bem a partida inteira. Chega no final, fala... Ah, eu vou voltar até 30 minutos de game, velho. Na Steam, velho. Tá, eu não vou sair daqui nunca. Eu nunca vou sair desse base, mano. Por que que eu fui cair logo aqui, velho? Não faz sentido, mano. É impossível. Eu vou falecer aqui, velho. GG, mano. Eu vou falecer aqui, velho. Quer ver, ó. Se eu for morrer... Se eu for morrer, eu vou cortar o vídeo agora. Mas aí, se eu não cortei, é porque eu... Eu vou viver, mano. Eu vou viver. Então, se vocês estão vendo isso... É porque eu tô vi... Além... Ela desceu na hora errada. Nossa, não era pra ter feito isso. Se fosse pra morrer, tinha que descer na hora que eu ainda tava vivo, pô. Ah, velho. Então, tá aí, gente. As partidinhas aí. Com a nossa Clouderineta. Com a buildzinha aí. Padrão de survival. A melhor build pra mim. Muito boa, de verdade. Foram partidinhas bem legais, mano. Muito... Espero realmente que eu tenha divertido vocês. Que vocês tenham tirado uma risada aí. Que isso é o principal pra mim. Não é eu fugir e jogar bem. É simplesmente divertir vocês. Eu acho que a missão tá cumprida. Se não tiver aí... Desculpa. Se eu sou um pior youtuber... Não, tô brincando. Fico por aqui. Tá bom, gente. Obrigado, galera, pelo apoio aí. Pelo seu like. Fico muito agradecido, de verdade. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal, se inscreve no canal.